O problema não data de hoje e não é apenas uma lâmpada que está queimada, é toda a rua que vira um breu quando cai a noite, causando medo e revolta nos moradores do Bosque das Araras. Já tem um ano que nós estamos às escuras e eles vieram soldar os postes, que eles falam que roubam as fiações, mas soldaram e ficou três dias ligada aos postes e depois disso nunca mais estamos às escuras aqui. Para sair a noite aqui é muito escuro, sabe? É muito escuro. O prefeito vem dar uma olhada para nós, sabe? Passar essa fiação por cima ou continuar subterrânea e eles fazerem a manutenção para a gente, porque está, sabe? Está um descaso com a gente e a gente paga nossas energias certinho. Para aumentar ainda mais os transtornos de quem se aventura a caminhar por aqui, a calçada não recebe manutenção há vários meses. Eu acho que falta manutenção, conservação dessa área aqui, é uma área de preservação ambiental, é uma riqueza, mas que na verdade está abandonada. Precisaria de um cuidado especial da prefeitura, porque se se propõe a manter uma reserva, tem que de fato manter. Fazer uma manutenção periódica, não só uma vez por ano, porque com essa época de chuvas o mato cresce, o crescimento é acelerado e aí aumenta a proliferação de insetos, animais que vêm de lá para cá e impossibilita, como já foi dito, de caminhar nessa calçada, que isso aqui quando as crianças vão para a escola ou voltam, tem que caminhar na rua. O mato alto impede a tão famosa mobilidade urbana e esconde vários perigos. A gente acha muita cobre, escorpião, muito bicho aqui no meio dessa passarela aqui. E eu chego nove horas, dez horas, eu e minhas amigas da igreja, nós vêm no meio da rua, pisando em despacho e tudo quanto é coisa, porque não tem a passarela para nós passar. Enquanto a rua Artagnan dos Santos Machado permanece às escuras, outras lâmpadas do bairro ficam acesas o dia inteiro.